Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Deixa a memória Eu nem me lembro Mais Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos Fica a memória Eu nem me lembro Mais Quanto tempo Quanto tempo Eu já nem sei Mais o que é meu Nem quando Nem onde Nem onde Amém. 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 Salí. ¡Un entrar! ¡Buena atrás! ¡Paya! Salí. ¡Una entrada! Cu Ensco en la Paya, Juái Li. Ay, qué tremenda que viene la pada. Cu Ensco en la Paya. Cu Ensco en la Paya. Ay, qué tremenda que viene la pada. El kamarero se imitaba, la verdad no estaba mal. Me siento herniforme, hola, rodea de gente guapa. A memória Chiriquito e esta luna sobre o mar Não sei por que será que tudo o bom pronto acaba E um pacal, um pacal, um salí, um entrar E um pacal, um pacal, um pacal, um salí, um entrar Puxa a la palla, puxa a la palla Ai que tremenda que viene la palla Puxa a la palla, puxa a la palla Ai que tremenda que viene la palla Me van a cerrar, me tengo que ir Voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su ritmo y su color El punto de locura que tiene el corazón Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mis tambas Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mis tambas Un pacal, um pacal, um pacal, um salí, um entrar Puxa a la palla, puxa a la palla Ai que tremenda que viene la palla Puxa a la palla, puxa a la palla Ai que tremenda que viene, puxa a la palla ¡Ivo a que tremenda que viene la palla! 1, 2, Yau zwei one 1 1 1 1 1 & 2 1 você não entra neste setembro Olha lá. Olha ali. Olha ali. Esse panha tem, é um pouco posto. Há lá. Especialmente. Especialmente. Здесь tem um... Ah, um pouco. Tem um pouco... Sevemos na um pouco. A ilíacı numa outra série. Muito bom. Essa é a minha vida Isso aqui, isso aqui Obrigado.